Não, o ladrão recebeu uma recompensa, por quê? Porque naquele momento, Jesus Cristo poderia muito bem dizer Desce da cruz, meu filho, você não vai morrer hoje Você reconheceu que eu sou o Senhor Você reconheceu que eu não fiz nada, pode descer Eu não vou permitir você morrer, pelo contrário Jesus disse, ei meu filho, não se preocupa Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Sabe o que isso quer dizer, irmão? Essa identificação de Jesus falando para ele Significa dizer, ei, deixa eu te dizer uma coisa Ladrão que está à esquerda Todas as pessoas que reconhecer Todas as pessoas que se humilhar Todas as pessoas que declarar Que é pecador, que é falho, que é errado E se colocar na minha presença e pedir a minha misericórdia Eu vou dizer para ele, não se preocupa Você vai estar comigo um dia no paraíso Você vai estar comigo Você está passando por luta Não se preocupa, o paraíso está te esperando Você está passando por prova Não se preocupa, o paraíso está te esperando Não se preocupa Ele está de braços abertos dizendo Venha, você está cansado Eu tenho uma rede para você descansar Você está com sede Eu sou a água para você beber Você está com fome Eu tenho pão para você comer Você está fora da luz Eu sou a luz que estrago você para a minha presença Pode ter certeza Jesus Cristo de Nazaré Ainda faz milagre E ainda cura Ainda liberta E é o mesmo ontem E hoje permanece para sempre Louvado e agradecido seja o nome do Senhor E é o mesmo ei Não, não é que há Deus Obrigado.